Oi, eu sou a Carol, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. E hoje a gente vai bater um papo polêmico com vocês. Vamos dar algumas dicas para você que quer praticar o sexo anal, ou porque o seu parceiro está pedindo, ou porque você tem curiosidade mesmo. Ah, e também tem dica para quem já pratica com frequência. E o nosso convidado especial desse episódio vai nos ajudar a vencer o nosso tabu e descobrir o máximo prazer do sexo anal é o clivíncio. Bom, parece que os casais de hoje em dia já conseguem conversar de uma forma mais liberal. Pedindo a boa um para o outro para fazer alguma coisa diferente, seja uma fantasia, um geossensual ou até mesmo um oral. Mas a hora que o assunto é mexer lá atrás, tem muita gente que treme de medo. E olha que às vezes a pessoa já praticou o anal ou pratica direto e ainda sente um desconforto. É que às vezes a pessoa já sentiu tanta dor que vai para a cama sofrendo e só em pensar que já está chegando a hora. Pessoal, vamos relaxar então. Chega de medo, de dor e de dúvidas. O sexo anal daqui para frente vai ser bom para vocês dois, hein? Por que as pessoas, em geral, as mulheres, têm tanto medo do sexo anal? Ah, e o que ele vai pensar de mim se eu aceitar fazer? Ah, e se as minhas amigas descobrirem? Gente, se liberta, né? A gente está em pleno século XXI. Você tem o direito de sentir prazer do jeito que tiver vontade e do jeito que você se sentir bem. Mas um pouco dessa história é verdade mesmo. É porque o ânus tem algumas diferenças da vagina mesmo. Ele não tem lubrificação e ele também não é tão elástico quanto ela. Então, atenção para a regra número 1. Não existe anal sem lubrificante, tá? Se tentar ali ao natural ou a seco, é claro que vai sentir dor, né? E olha, a gente pensou em tudo o que precisamos para o anal e colocou tudo no mesmo produto. Não é à toa que o clive é referência no mercado nacional. Olha só. Ele já é um bom lubrificante. Ele tira toda a sensibilidade de dor no local sem tirar o prazer. E o toque especial tem vitamina E, que vai hidratar e dar mais elasticidade à pele. Dando uma força no colágeno e tem até o efeito cicatrizante. A aplicação é super simples. Você dá 4 ou mais borrifadas e vai experimentando até achar a sua dose ideal. Você massageia bem por fora, por dentro. E espera um minutinho até absorver bem. Pronto! Agora é só alegria. Eu aposto que você, homem ou mulher, só vai sentir prazer daqui pra frente. Nada de dor ou incômodo. Gente, agora isso é importante. Eu recomendo que o homem que for penetrar, proteja a pele do pênis para não ter perigo de algum excesso do clive ser absorvido por ali. É que na hora pode dar uma dormência no menino e o resultado pode ser decepcionante. A solução simples é aplicar uma dose generosa do gel Touch Me. Ele cria uma barreira que impede do clive penetrar na sua pele. Esse Touch Me é maravilhoso. Ele deixa a pele macia e também serve pra outras coisas que eu te conto no próximo vídeo. Se você nunca praticou o sexo anal, comece se adaptando com os dedos. Passe bem o clive, vista uma camisinha no dedo mínimo, introduza bem devagar e deixe quietinho ali por alguns minutos. No dia seguinte, a mesma coisa com o indicador. No próximo, o indicador e o médio juntos. Só então, parta por pênis. Mas, na primeira vez, deixe ele quietinho ali. É, eu sei que vai ser difícil controlar o seu parceiro, mas vai valer a pena. Então, pessoal, usar clive-inte daqui pra frente, em todas as vezes, é só alegria pra vocês. Foi um prazer falar com vocês e espero que vocês tenham muito prazer em casa. E um beijo e até a próxima! E um beijo e até a próxima!